Beleza, irmão? O bagulho tá 25 conto aí, ó. Lavagem a seco. Fica boa essa lavagem aí? Fica boa pra caramba, irmão. E o bagulho aqui é... completo, viu? Que ninguém passa raiva, não. Só vai jogar água no bagulho não, meu? O bagulho é a seca, eu vou molhar? Se o bagulho tá escrito lá que é a seca, eu vou molhar? Acabou, é isso aí, vaza. Pera aí, rapaz. Calma aí. Lava o negócio direito aí. Pera aí, deixa eu te explicar, é a seco. Tem 25 conto aí, a lavagem a seco aí. Ali, ó. Pode ficar os dois ali do lado do banheiro feminino, aí que vai sair umas minas aí da hora daqui a pouco. O bicho é folgado. Já era. Tô cansado, hein? Não, a lavagem nem é a seco. O que que eu faço? Eu venho, cato o teu carro, cinto... Você só soprou o carro. Você só soprou o carro, cara. Mas eu soprei o carro. O que que eu tenho que fazer? Não, conversando... Vai, vai. Pera aí. Você vai lavar o carro. Pera aí. Você vai lavar o carro. Você vai lavar o carro. Vai lavar o carro. É, pô. Vai lavar o carro, mano. Tá bom. Pega aí com o menino aí. Fazer o... Ah, daí seus... Mano.